E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos para vocês, aquele programa que te ajuda de alguma forma a não conseguir mudar nada. Mas antes vamos para aquele bate-papo rápido, rapaziada, na descrição desse vídeo tem um link para o nosso PicPay, todo mês a gente sorteia jogo para todos os colaboradores, para todos os apoiadores, isso porque a gente conseguiu firmar novas parcerias, onde a gente consegue mais jogo para isso, então vai na descrição, clica no link do PicPay, dá uma olhada nos planos que tem ali e eu vou mostrar para vocês agora os jogos que vão ser sorteados nesse mês para quem é apoiador. Independente de qualquer nível, forte abraço compadre o Broglie, a gente vai sortear dois kitzinhos, na verdade é um jogo e um kit. O primeiro kit é o kit da Paper Games, que é o Quem Foi, com cartas promos, que foi lançamento no Diversão Offline, mas meu irmão, Hanabi, cara, que é sensacional, é um jogo maneiríssimo, colaborativo, meu irmão, coop, bem bacana. O outro jogo é o Pequeno Príncipe, que muita gente não dá moral porque, ah, eu tenho meu Pequeno Príncipe, mas meu irmão, o jogo é muito maneiro, é bem legal de jogar, é um tile placement para você montar um planeta, cara, é sensacional, é bem bacana. Então, qualquer nível que você apoiar no Aftermath durante esse mês de maio, independente do nível, cara, forte abraço compadre o Broglie, você vai participar do sorteio do jogo do Pequeno Príncipe e do kit do Hanabi com o Quem Foi, beleza? Isso vai ser um sorteio só no final do mês, tranquilo? E se você virar apoiador do nível compadre e do nível Broglie, além de participar do sorteio desse, meu querido, você participa do sorteio de um Five Tribes, cara. Cara, Five Tribes é um jogão, muita gente reclamou do preço que ele veio para o mercado, mas para mim, ele é um jogão, eu gosto demais dele, eu comprei ele na época que ele só tinha na gringa, que ele tinha sido lançado lá fora, eu gosto bastante dele. Então, é uma oportunidade para você que achou o preço salgado, colabora com o Aftermath no nível compadre ou no nível Broglie, além de tudo que você já vai ganhar por participar do nosso grupo no WhatsApp, dividir mesa comigo virtual ou presencial, se você for do Rio de Janeiro, você participa do sorteio desse Five Tribes bacanão do que é bonito pra cacete, jogo do Bruno Catala, então, além de ser bom, é bonito, então, dá essa moral pro Aftermath. E uma outra coisa, é muito importante que você veja a parte que eu falo dos patrocinadores do Aftermath, que é vendo a marca dos meus patrocinadores, indo no site dos meus patrocinadores, que você faz com que eu consiga negociar jogos e prêmios pra gente poder apresentar aqui. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco da Turnos, que é o nosso patrocinador. Quando você vê eu falando da Turnos, vai no site da Turnos, eles têm como saber que você tá indo lá por causa de mim. Então, eu consigo negociar com eles uma premiação. Nesse mês, quem for apoiador no nível compadre ou no nível Broglie, além do Five Tribes, vai ganhar um cupom pra comprar uma camisa no site da Turnos. Você vai escolher a camisa que você quiser, o tamanho que você quiser, com frete grátis. Então, é um cupom com tudo isso junto, você chega lá e usa. Isso é possível antes de negociar isso, porque a Turnos tá tendo uma resposta das propagandas feitas pelo Aftermath. Então, antes de começar a falar do conselho de lúdios, antes de começar a responder a pergunta da galera, eu quero agradecer, obviamente, os nossos grandes patrocinadores. A Turnos, que tem um site maneiríssimo, com camisa, porta-dado, caneca, uma bolsa que eu já tô vendo mó galera no Rio usando, tá virando modinha. E a nossa querida Instante 42, que arrumou o Five Tribes e o Pequeno Príncipe pra gente poder sortear aqui no canal pra vocês, pra quem foi apoiador do Aftermath. Tranquilo? Então, galera, vai na descrição do vídeo, tem o link dos nossos patrocinadores, tem o link do PicPay, dá a moral pra aquele cara que cria conteúdo toda semana pra vocês. Tranquilo? Chega de papo e vamos pras perguntas de hoje. Vou começar aqui pelo meu amigo Léo Costa, que é apoiador do canal, já dividiu mesa comigo. Teremos uma edição do Diversão Offline no Rio de Janeiro? Cara, essa é a pergunta que tá todo mundo fazendo. Existe muita especulação, existe gente já afirmando que não vai ter Diversão Offline no Rio esse ano. A questão é, segundo as editoras, segundo todo mundo que a gente conversa, é complicado ter dois eventos do Diversão Offline por ano, porque é muito custoso pra todos os envolvidos. Pra Geek Carioca, que organiza o evento, cara, eles querem Diversão Offline todo mês, porque o faturamento, a grana que entra, que gira, é sensacional. O problema é, quem é que vai bancar isso? As editoras têm grana pra fazer evento toda hora? Pra fazer dois eventos por ano? Então, o que eu vi desse Diversão Offline, isso é por especulação. A gente tem que esperar a Geek Carioca se manifestar. Mas o que eu vi, o evento de São Paulo bombou. Esgotou os ingressos dos dois dias, e é só a segunda edição em São Paulo. O Rio, já foram quatro edições, e nunca esgotou o ingresso, cara. Então, é óbvio que existe uma tendência de que o evento aconteça mais em São Paulo do que no Rio. Agora, pergunta aqui de outro apoiador do canal, o Irã Júnior. Gente boa, trocando uma ideia em São Paulo, no Diversão Offline. Qual foi, na sua opinião, o maior lançamento dessa edição do Diversão Offline? Pra mim, sem dúvida nenhuma, é o Gloomhaven, cara. Porque, não só fisicamente falando, ele é um jogo grande, é um jogo complicado de você levar pra um lado e pro outro, pra você transportar. Então, é um desafio bacana. A Galápagos botou a cara pra trazer uma caixa gigante do que é o Gloomhaven. A tradução é massiva, tem muito texto pra se traduzir. Então, é mais um desafio encontrado. E por ter sido um Kickstarter que foi um sucesso absurdo. Você hoje vê aí Gloomhaven sendo vendido por R$ 1.600, cara. É um preço bem puxado pra um jogo de tabuleiro. Então, pra mim, o grande nome desse evento é o Gloomhaven. Mas eu também destaco outros lançamentos, outros anúncios que as editoras fizeram. Eu gostei muito do Western Legends, que a Conclave anunciou. Foi maneiro ver no stand o Ice and Fire. Esqueci a sequência do Game of Thrones. Esqueci agora. As miniaturas estão bem bacanas, o esquema de movimentação por Trey. Eu achei bem legal. Se você não viu, no vídeo que eu faço um tour pelo evento, eu mostro as peças. Então, é outra coisa que me chamou a atenção também. Mas, enfim, o Gloomhaven foi o que mais explodiu a cabeça. Tipo assim, caraca, tá mandando bem trazer isso aí. Agora, do Júlio César também, que é apoiador do canal. Como conseguir jogos com bons preços? Júlio, eu penso o seguinte, cara. O Ludopedia é o melhor esquema pra isso. O mercado do Ludopedia, de você comprar jogos usados, você vai conseguir bons jogos por preços mais baratos do que no mercado. Então, pra mim, vale a pena você entrar nessa aí. Fazer essa de conhecer o Ludopedia e comprar pelo mercado de lá. Pra mim, é a melhor forma de você conseguir um jogo bom por um bom preço. Essa aqui não é assinante, mas ela disse que pode falar o nome dela. É a Teacher Anna Lelis. Quando sai o vídeo de jogos bons, mas pouco falados, né? É aqueles vídeos que não são muito hypados. Aqueles jogos que não são muito hypados, mas que são muito bons. Cara, eu tinha esse roteiro escrito. Já tinha meu top 10. Porém, eu perdi o meu desktop. Perdi o meu HD com um monte de coisa lá. Então, eu vou ter que refazer essa pauta aí, reescrever. Mas tem um monte. Tem hiperbórea, tem um porta-migra. Um monte de jogo que é bom e pouca gente fala por aí. Fala, Fabrício. Beleza? Beleza, meu cupad. Já jogou o Anacroni? Acha que vale a pena o investimento? Acho que vale muito o investimento. Eu gosto muito do Anacroni. E arrisco a dizer que sou um dos responsáveis pelo Anacroni ter sido lançado no Brasil. E explico. Quando chegou a versão gringa do amigo meu, do Kickstarter, o Henrique comprou a versão do Kickstarter, eu joguei o Anacroni, botei as fotos nas redes sociais do Aftermath e recebi uma mensagem do Luiz, que é um dos donos da Mandala, que negociou essa licença. Aí ele me perguntou, e aí, o que achou do Anacroni? Curtiu e tal? O que tu achou do jogo? Eu falei, cara, gostei, mas é um jogo pesado. E na época eles estavam chegando com Lisboa no mercado. Eu falei, é mais pra galera que gosta de Lisboa. E você vai montar ali, lançando um jogo, pra galera que curte essa linha de euros mais pesados e tal. Aí ele falou, pô, é isso mesmo, cara. A gente tá procurando ter uma linha de euros mais pesados. E o Anacroni tá nesse nível aí. Ele é pesado, mas não é algo assim, muito brainstorm, tal, que nem o Lisboa. Mas eu gosto bastante. Pra mim é um work placement bem legal. E fico feliz de trazerem ele pro Brasil, né? Uma versão tupiniquim, com cartas traduzidas e tal. Então, pra mim, se você gosta de euro um pouco pesadinho, Anacroni é obrigação na coleção. E tem review dele no canal, né? Dá uma procurada nos vídeos do canal aí que eu já fiz review dele. Cara, essa pergunta aqui é muito engraçada, cara. Olha só. Bem, com relação ao Tenho ou Tive, você tem um jogo ali. Por mais que só abriu alguns papelões ali, você tem um jogo. Se você jogar fora, tacar fogo, fizer o que for, aí você tinha. Agora, com relação ao comprar jogo na pré-venda, né? Como é que foi? Você falou aqui. Comprar na pré-venda, Tenho ou Só Quando Chegar? Cara, eu acho que o Ludopédia tinha que fazer uma opção chamada Rezando, né? Seria bem interessante. Se eu compro na pré-venda, tá rezando pra ver se ele chega. Então, aí Ludopédia, fica a dica. Bota um quadradinho lá, rezando. Vale jogar a Season 2 do Pandemic sem ter jogado a Season 1? Vale, cara, vale. Já tem um monte de spoiler aí. Se você quiser saber a história da Season 1, você acaba descobrindo mole o que rolou. E depois você vai jogar a Season 2. A única coisa é que você vai perder um pouco a experiência lúdica de jogar a Season 1. Mas em termos de história, de você entrar no mundinho, lê aí os spoilers, lê o que aconteceu na Season 1 e vai jogar a Season 2 de boa. Pra mim não é impeditivo nenhum, não. Fabrício, quando a gente sabe que tem que comprar uma expansão pra um jogo? Cara, essa pergunta é interessante, porque às vezes tem muitas expansões que não botam muita coisa no jogo e você fica meio ali, tipo, pô, por que eu comprei essa expansão? Eu faço o seguinte, pra eu comprar uma expansão, eu já tenho que ter explorado bem o jogo e sentir a necessidade de ter algo diferente dentro dele pra eu continuar jogando. Por exemplo, uma das primeiras expansões que eu corri atrás freneticamente pra comprar foi a expansão In do jogo Village, que é um jogo que eu gosto muito. E a expansão In, além de adicionar o quinto jogador, porque na época eu tinha um grupo com cinco jogadores, ele bota uma construção nova. Então ele meio que muda o fluxo das ações que você vai fazer, dos caminhos que você vai seguir. Até porque essa construção nova, o teu familiar que você coloca lá, ele não vai pros anais, pro livro da família, né? Porque ele é um cachaceiro, ele tá na estalagem bebendo. A única vantagem é que ele passa a conhecer pessoas e essas pessoas dão algum tipo de benefício pra sua família. Mas ele não entra pra história e não vale ponto no final. Então você tem que saber ponderar isso. Então eu achei bem interessante e fiz ela comprar. O que eu acho meio cilada com relação à expansão, é a expansão que só adiciona jogador. Ah, compra a expansão pra adicionar o quinto jogador, o sexto jogador. Só isso. Isso eu não acho bacana não. Pra mim a expansão, ela pode ter a adição de jogadores, mas tem que te apresentar algo mais do que isso. Então fica ligado a isso. Se tem um jogo que você gosta muito, por exemplo, Terraform Mars, é um jogo que eu gosto. Eu tenho todas as expansões, porque eu acho ele bem maneiro. E agora eu só consigo jogar com todas elas. Já jogou Vast ou Root? Qual preferiu? Eu falei sobre isso no último vídeo, sobre Root, vale a pena ou não. Não tenho review deles no canal ainda, não consegui uma cópia pra poder fazer. Mas no atual momento, eu tenho curtido mais o Vast. Por quê? Os dois são super assimétricos. O modo de se jogar é completamente diferente, dependendo de com qual personagem, raça, você for jogar. Só que no Root, você vence, todo mundo vence igual. É uma trilha de pontos, quem chegar a tantos pontos, vence. No Vast, além dessa assimetria, cada jogador vence de uma forma diferente. Então, cara, a experiência de você jogar ou com a caverna, ou com o dragão, ou com o cavaleiro, ou com o ladrão, o que for, com o goblin, vai ser completamente diferente. Então, pra mim, nesse lance de assimetria, o Vast tá vencendo. E na minha opinião, eu acho que vale mais a pena. Você acha que é possível adaptar um jogo de tabuleiro pra outras mídias? Sim, você tem um monte de versão digital de jogos de tabuleiro aí. O que eu acharia interessante é que as outras mídias fizessem... É... é... eu não sei se é prequel, mas coisas que tenham a ver com jogos, mas mostrando um outro ponto de vista. Por exemplo, agora o Cartographers, que saiu pela Grock, ele é baseado no universo do roleplayer, mas é um outro jogo. Isso eu acho bacana. Então, você poderia ter um jogo digital, que é baseado num jogo de tabuleiro, mas é mostrando um outro ponto de vista. Sacou? Eu acho que seria bacana, não só ter uma versão digital dele. Então, sei lá, fica a dica aí, ou de pegar um jogo de... um jogo digital e fazer um jogo de tabuleiro, mostrando um outro ponto de vista. Ou o ponto de vista de um cidadão de uma cidade. Sei lá, eu acho que o caminho poderia ser esse pra se tornar mais interessante. Já fez insert homemade? Qual jogo é indispensável o uso de insert? Cara, não fiz, não vou dedicar meu tempo a fazer insert homemade, mas... por decreto nenhum nesse mundo. Mas eu penso que a Bucaneiros tá aí pra fazer esse trabalho, né? Então, se o insert te adicionar alguma flexibilidade no jogo, pra mim vale a pena. Então, se eu... por exemplo, eu comprei o insert do Terraform Mars. Ajuda no setup e ajuda no gameplay. Fica mais fácil de você poder jogar. Agora, quando você compra um insert, que é só pra deixar as coisas bonitinhas na caixa, pra mim não vale a pena. Os amigos meus compraram o do Ryzen Sun e é super bacana, porque você consegue montar um jogo bem rápido. Então, pondera isso. Veja se o insert te ajuda a montar ou a jogar o jogo de uma maneira mais rápida e melhor. Cara, essa aqui também é muito boa. Meu marido só quer comprar jogos e não quer jogar. O que eu faço? Cara, pega os jogos dele, sai de casa, vai pra evento e vai jogar com outras pessoas, cara. Fazer o quê? Teu marido não quer jogar, maluco? Só quer comprar e deixar na estante? Pô, é teu? Você ajudou com o dinheirinho ali pra comprar também? Pega o jogo, vai jogar com outras pessoas aí, vai procurar a gente. Teu marido não quer jogar? Vai procurar quem queira. Lembrando que eu tô falando pra você procurar quem queira pra jogar, hein? Não vai falar aí que eu tô querendo terminar com o casamento de ninguém, não. Qual tema está faltando nos board games? O que você gostaria de ver? Acho que zumbi, cara. Zumbi é um tema que tá faltando. Acho que a gente precisa de mais jogo com zumbi aí pra poder fazer as coisas acontecerem. Jogos sobre Marte também, tem poucos aí no mercado. Acho que a gente tem que fazer mais jogos sobre Marte pra fazer a coisa acontecer, sacou? Mas um tema que eu gostaria muito de ver, que eu sinto falta, é os designers brasileiros falarem mais de coisas nacionais. Por exemplo, o cangaço do Sanderson é sensacional. Ele pega um tema nacional e faz um jogo. Então poderia fazer isso. A gente poderia ter vários designers de qualidade aí. Vamos fazer coisas temáticas, coisas mais brasileiras. Tem lá o do Luís, cara, que é sobre os queijos da Serra da Canastra, que tem versão de protótipo. Isso é maneiríssimo. Produção de queijo na Serra da Canastra, bomba. Vende queijo pro mundo inteiro, cara. Exporta, né? Então eu gostaria mesmo é de ver temas mais nacionais, feitos pelos designers nacionais. Seria bem bacana. Agora aqui, ó, do Kurhas SLM, que é apoiador também do canal. Sinto que há uma semelhança entre Gloomhaven e Mage Knight. Qual comprar? Cara, a semelhança é mais ou menos, né? Os dois funcionam como deck building, mas um é dungeon crawler, o outro é tabuleiro modular. Então não tem muita semelhança, não. Se você é um cara de RPG mais clássico, talvez o Gloomhaven seja melhor pra você, porque tem aquela coisa de explorar, entrar na margem do mundo e tal. Agora, se você quer uma coisa mais épica, de exploração em um ambiente mais macro, aí o Mage Knight é a opção que você tem que correr atrás aí. Agora essa pergunta aqui foi complicada, ó. Entre Terraform e Mars, Great Eastern Trail e Cyphe, qual funciona melhor em dois jogadores? Cara, o Cyphe não vai funcionar bem porque cada um vai ficar numa parte do tabuleiro e vai ficar fácil de você expandir, farmar e pegar os objetivos. O Terraform e Mars, até onde eu vi, não tem setup diferenciado, então fica bem fácil o tabuleiro funcionar, né? Você ocupar o tabuleiro jogando de duas pessoas. Agora, já o Great Eastern Trail, ele tem funcionalidades diferentes de acordo com o número de jogadores. Então acredito que ele se encaixe melhor em dois jogadores aí, por causa dessas mudanças no setup e tal. Essa aqui também foi bem bacana, ó. Qual é a recomendação pra um grupo de amigos que tinham War como jogo que sempre rolava? Cara, eu gostaria muito de ver uma galera que só jogava War, jogar um jogo novo diferente. Eu queria ter essa experiência de poder ver. Mas no mercado nacional, eu primeiro recomendo o Etnus, porque ele é barato, ele tem controle de área, né? Porque o War, ele é um jogo de controle de área com gerenciamento de mão. E um pouco de set collection, né? Que você fazia ali a geometria igual ou diferente pra pegar exército extra. Então, o Etnus, ele também tem gerenciamento de mão. Então ele é bem parecido com o War. Poderia ficar mais palatável pra quem tá começando. Agora, tem também o Rising Sun e o Blood Rage, mas eles já são mais bombadinhos. Eu gostaria muito de ver uma galera que só joga War, jogar um Rising Sun. Você falar que é de conquistar território, mas com as habilidades diferentes. Seria bem interessante essa experiência de poder ver a galera jogando. Pra quem tem azul, vale a pena pegar azul de Sintra? Um anula o outro? Cara, fiz o review agora, segunda-feira, do azul de Sintra. E lá eu explico o porquê disso. Pra mim, não anula o outro. Eu gosto de jogar o azul e gosto de jogar o azul de Sintra. Pra mim, eles não se anulam. Dá uma olhada no review lá que eu explico melhor sobre isso, sobre as grandes diferenças entre um e o outro. Agora, vamos pra última pergunta aqui, ó. Pergunta um pouco grande e bem bacana. Muitas pessoas que comercializam jogos usados acabam querendo lucrar ou supervalorizar o seu produto. No capitalismo, cada um coloca o preço que quiser no produto. Mas você acha que essas atitudes assim enfraquecem o hobby? Cara, como você disse, cada um bota o preço que quiser e cada um compra o que quiser. Se o cara botar um preço exorbitante e não vender, o preço vai baixar. Até hoje, vários amigos meus que fazem os leilões mais bombados do Ludopedia, eles começam colocando o jogo a 10 reais. Então, se o jogo valer mesmo, cara, todo mundo vai botar a grana ali e o jogo vai ser vendido por 350, 400 reais. Quem quer fazer isso, faz. Mas é só não comprar. O jogo vai ficar encalhado e o cara vai ter que baixar o preço. Então, eu não vejo que isso atrapalhe o hobby, não. Até porque você não tem só aquela pessoa vendendo. Você pode comprar na gringa e ele vir mais barato. Você pode comprar na editora e sair mais barato. Enfim, não vejo isso como um problema, não. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Mais um Conselhos Lúdicos Bombadaço. Não deu pra ler a pergunta de todo mundo. Muita gente mandou. Teve gente que mandou mais de uma pergunta. Eu escolhi uma delas e coloquei. Se a sua pergunta não foi lida, manda ela de volta na próxima vez que eu for pedir perguntas por Conselhos Lúdicos. Que eu coloco ela aqui pra gente poder falar sobre os jogos de tabuleiro, beleza? Quer ter a chance de ganhar um Five Tribes? Vai na descrição do vídeo, cara. Vai lá procurar pelo link do PicPay. Dá uma olhadinha lá nos nossos planos. No plano com Pad e Brother, você participa do sorteio de um Five Tribes. E de um cupom na turnos pra ganhar uma camisa na faixa. Com frete grátis, com tudo bonitinho. Então dá uma olhada no PicPay aí. Dessa a moral prof. intermed que a gente tá precisando. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha. Pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço. Até mais.